Apresento-lhes o Sr. Van Dyck, um notável indivíduo de 97 anos que enfrenta o passar do tempo com graciosos movimentos de dança, contagiosas risadas e uma energia vital que o mantém ativo e saudável. Sua vida é um exemplo marcante do que é envelhecer de maneira esplêndida. Durante uma entrevista, ele expressou com firmeza, Antecipo com entusiasmo a chegada dos meus 100 anos. No vídeo de hoje, vamos revelar sua rotina matinal, o que ele come para ter tanta vitalidade e energia mesmo com 97 anos, um componente secreto comprovado cientificamente que ajuda a prolongar a vida de Van Dyck e as três coisas que ele evita a todo custo. Nascido em 13 de dezembro de 1925, Van Dyck deixou sua marca no mundo do entretenimento como um ator, artista e comediante americano. Sua carreira brilhante, que se estendeu por sete décadas, lhe rendeu inúmeros prêmios e elogios, tanto no cinema quanto nos palcos. Com um currículo que inclui a conquista de um globo de ouro, um Grammy e vários M's, Van Dyck é verdadeiramente notável. Antes de mergulharmos nas escolhas alimentares de Van Dyck, é importante dar uma rápida olhada em sua rotina de exercícios físicos. O comprometimento de Van Dyck com a boa forma e a dança é notável. Ele mantém a filosofia de continuar em movimento como um conselho valioso para praticamente qualquer pessoa. Isso fica evidente em seus registros consistentes de uma rotina de exercícios que inclui visitas à academia três vezes por semana. Durante essas sessões, ele participa de uma variedade de atividades que vão desde hidroginástica e levantamento de peso até caminhadas regulares. Mas o que é ainda mais surpreendente é que, mesmo há 97 anos, Van Dyck não deixa de realizar um conjunto impressionante de abdominais. O amor de Van Dyck pela vida ganha uma dimensão ainda maior graças à sua paixão pela dança e pelo canto, sendo reconhecido por suas performances memoráveis em musicais como Adeus, Passarinho. A dança de Van Dyck O vigor de Van Dyck não se enfraqueceu com o passar dos anos, e ele mantém uma crença sólida de que a dança desempenhou um papel crucial nisso. Para reforçar essa ideia, a treinadora de celebridades, Monica Eastwood, ressalta os benefícios holísticos da dança. Ela explica que dançar não apenas envolve o corpo, mas também estimula o cérebro, demandando habilidades contínuas de coordenação e memória. Além disso, um estudo realizado pelo Centro Internacional de Pesquisa em Saúde revelou que pessoas que praticam dança regularmente tendem a viver mais do que aquelas que não o fazem, tornando-a uma forma de exercício perfeita para manter a agilidade mental e física. E você? Tem alguma atividade na sua rotina que não pode faltar? Qual seria? Dança? Natação? Musculação? Deixe aqui nos comentários o que não pode faltar na sua rotina diária. Rotina matinal Imagine acordar com a sensação do ar fresco da manhã e saber exatamente como dar início ao seu dia cheio de vitalidade, como faz Van Dyck. A cada manhã, seu ritual começa com um banho frio, no qual ele confia plenamente pelo seu poder revigorante. Ele acredita que este banho é a chave para manter-se cheio de energia e vitalidade ao longo do dia. E ele não está sozinho nessa crença, pois pesquisas científicas respaldam a ideia de que um banho frio pode aumentar a circulação, acelerar o metabolismo e até melhorar o humor, ao liberar endorfinas, os analgésicos naturais do corpo. Mas as surpresas não param por aí. Após superar o desafio do banho frio, Van Dyck prepara um smoothie vibrante que inclui beterraba, maçã, cenoura, chia e uma dose de água de coco. Esse não é apenas um simples drink, é como uma poção mágica para ele. As beterrabas são renomadas por serem ricas em antioxidantes, o que pode aprimorar a circulação sanguínea e reduzir a pressão arterial. As maçãs, devido ao seu teor de fibras, não apenas favorecem a digestão, mas também proporcionam um suprimento constante de energia. As cenouras, com seu rico beta-caroteno, promovem uma visão saudável e cuidam da pele. As sementes de chia, apesar de seu tamanho pequeno, são verdadeiras maravilhas, pois fornecem uma dose de ácidos graxos ômega 3, fibras e proteínas. E não podemos esquecer da hidratação e dos eletrólitos fornecidos pela água de coco. Algumas horas após desfrutar de seu smoothie, Van Dyck se entrega a um café da manhã substancial. Ele polvilha sua tigela com farelo e acrescenta um punhado extra de passas para um toque de doçura natural. Ele ainda acrescenta farelo de trigo a essa mistura, criando uma combinação mais do que saborosa. Tanto o farelo de passas quanto o farelo de trigo são ricos em fibras dietéticas, o que ajuda na digestão e na manutenção da sensação de saciedade. Além disso, eles fornecem uma variedade de vitaminas e minerais essenciais que sustentam a saúde geral. Van Dyck mantém a firme convicção de que nunca se deve pular o café da manhã, pois considera essa refeição como a pedra angular da saúde, especialmente à medida que se envelhece. Para ele, o café da manhã não é apenas uma refeição, mas a chave para manter-se saudável e vibrante, especialmente após chegar aos 50 anos. E quanto ao que o resto do dia reserva para Van Dyck? Continue conosco e você descobrirá, porque se a manhã é tão promissora, imagine o que o resto do dia pode oferecer. Continue andando. A fórmula de Van Dyck para aproveitar a terceira idade é descomplicada, mas profundamente significativa. Em seu livro, ele não apenas mencionou isso uma ou duas vezes, mas repetiu enfaticamente, destacando seu significado em uma entrevista reveladora na NPR. Ele salientou quantas vezes enfatizou esse lema em suas obras. Para Van Dyck, o ato de manter-se ativo não é apenas uma questão física, mas sim uma filosofia de vida. Conselhos de saúde de Van Dyck Van Dyck compartilha alguns conselhos simples para manter a saúde em dia. Ele aconselha a ter cuidado ao subir e descer escadas, sugerindo que não se desça de lado, embora isso possa parecer mais gentil com os joelhos. A abordagem lateral pode levar a problemas nos quadris e nas costas, e até mesmo representar um risco de queda. Em vez disso, ele recomenda enfrentar as escadas de frente, mesmo que isso pareça um pouco mais desafiador. Além das dicas de natureza física, o espírito vibrante de Van Dyck é a pedra angular de seu bem-estar. Ele é um otimista por natureza, sempre acordando com uma mentalidade positiva. No entanto, ele é igualmente sincero sobre os desafios que acompanham o processo de envelhecimento. Embora mantenha uma perspectiva ensolarada, ele reconhece os momentos agridóces. Van Dyck menciona que uma das partes mais difíceis de envelhecer é ter que abrir mão de atividades que ele costumava apreciar. Van Dyck frutas favoritas Van Dyck tem um ritual diário que ele considera fundamental, centrado em duas frutas específicas. Em uma de suas entrevistas sinceras, ele revelou a importância dos primeiros mirtilos. Essas pequenas vagas, frequentemente apelidadas de superalimentos, são uma fonte incrível de nutrição. Estudos científicos em nutrição mostraram que os mirtilos podem ajudar a melhorar a memória, reduzir o risco de doenças cardíacas e até mesmo retardar o processo de envelhecimento. Além disso, seu alto teor de vitamina C e K apoia a saúde da pele e auxilia na formação de colágeno. Mas espere! Há outra fruta que Van Dyck considera indispensável. A outra fruta que Van Dyck valoriza é a maçã. Para ele, um dia sem maçã é tão incompleto quanto um dia sem mirtilos. As maçãs são ricas em fibras alimentares, promovem a digestão e contribuem para a saúde cardíaca. Para Van Dyck, essas frutas não são apenas lanches saborosos. Elas são ingredientes essenciais para manter sua saúde. Além das suas frutas essenciais, Van Dyck tem um ingrediente secreto no qual confia, a cúrcuma. Conhecida pelo seu tom dourado vibrante e uma longa história de uso medicinal, a cúrcuma é algo que Van Dyck não negligencia. Ele desfruta dos benefícios mágicos desta especiaria milenar ao incorporar um suplemento de cúrcuma em sua rotina diária. Uma pesquisa recente realizada pelo Instituto de Saúde Global, em 2023, respalda a crença de Van Dyck na cúrcuma. O principal componente ativo da cúrcuma, a curcumina, foi amplamente estudado devido às suas potentes propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Este estudo, conduzido pelo Instituto, associou a curcumina a benefícios como a melhora da função cerebral, a redução do risco de doenças cardíacas e até mesmo propriedades potenciais de combate ao câncer. Inclusive, você pode conferir um vídeo no canal que revela os nove benefícios da cúrcuma para a saúde. Alimentos que Van Dyck evita A busca pela saúde ideal não se resume apenas ao que Van Dyck adiciona à sua dieta, mas também às escolhas conscientes que fez ao longo dos anos, deixando para trás hábitos prejudiciais, como o consumo de álcool e o tabagismo. Essas decisões não se baseiam apenas em preferências pessoais, mas estão respaldadas por pesquisas científicas que enfatizam sua importância. Em uma entrevista recente, Van Dyck discutiu suas escolhas alimentares e mencionou que evita a carne vermelha, uma decisão respaldada por inúmeros estudos. Uma pesquisa conduzida pela Organização Mundial da Saúde classificou carnes processadas como cancerígenas e carnes vermelhas, como possivelmente cancerígenas para os humanos. Van Dyck também opta por evitar o álcool, e um relatório de 2022 do Instituto de Saúde Global enfatizou a abundância de riscos associados ao consumo de álcool, incluindo doenças hepáticas, determinados tipos de câncer e enfraquecimento do sistema imunológico. No que diz respeito à sua alimentação, Van Dyck exclui alimentos fritos, especialmente o seu outrora adorado frango frito, do seu cardápio. O consumo regular de alimentos fritos está associado a um aumento do risco de doenças cardíacas e diabetes tipo 2, principalmente devido às gorduras prejudiciais à saúde e à formação de compostos nocivos durante o processo de fritura. Além disso, Van Dyck minimiza a ingestão de alimentos excessivamente salgados, uma vez que o consumo desenfreado de sal está ligado à hipertensão e a doenças cardiovasculares. As escolhas de Van Dyck refletem uma profunda compreensão do impacto dos alimentos na saúde geral, apoiadas por evidências científicas. Na vibrante jornada de vida de Van Dyck, com 97 anos, seus segredos para a longevidade são cristalinos. Uma combinação de rotinas saudáveis, escolhas alimentares sensatas e um espírito eternamente jovem. Se você se inspirou na história de Van Dyck, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever para receber nossos vídeos. Para aprender, mais clique no vídeo que está aparecendo para você e descubra os 13 benefícios surpreendentes do alho cru com estômago vazio. Música Música